Aleluia! 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 A gente honra no altar! Eita, meu Deus! Meu Deus! A vida desse servo do Senhor Está completando idade nova Parabéns para os pastores 52 anos Eu quero agradecer desde já A presença de todos Que aqui está Eu peço a você em nome de Jesus Que não vá embora, amém? Fique para você comemorar conosco Em nome de Jesus Porque desde já nós agradecemos A presença de todos que aqui está Amém? Em nome de Jesus Eu quero deixar aqui É uma palavra para a reflexão Dos pastores Meu Deus! Pastora Marcelo em nome de Jesus Vem me contar Aleluia! 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 não ser consumidos e que a presença do Senhor todos os dias ela enche o coração de vocês amém, no nome de Jesus eu convido a igreja de pé, igreja, em nome de Jesus vamos estar fazendo uma oração pela vida dos pastores, amém eles são o que oram por nós, não é mesmo? paga peso então hoje é o dia de você levantar a tua mão e abençoar a vida dos servos do Senhor em nome de Jesus vamos estar orando por eles, em nome de Jesus soberano Deus e eterno Pai Senhor, hoje está aqui, ó Pai a vida dos teus filhos ó Pai, que hoje eles estão fazendo, ó Pai completando a idade nova meu Deus, que o Senhor, Pai, a vida dos teus servos que o Senhor possa guardá-los em lugar de todo mal que o Senhor possa dar salva a vida dos teus filhos, ó Pai em nome de Jesus, meu Deus abençoa a vida deles no nome de Jesus fique à vontade de você, amém que queira manda um abraço nos pastores, amém mas espera só um pouquinho, tá bom? que queira prestar homenagem em nome de Jesus fique à vontade em nome de Jesus pastora Marcelo amém amém glória a Deus muito feliz, né por essa oportunidade que os nossos dois pastores irmãos gêmeos aniversariando hoje para a honra e para a glória do Senhor eu vim deixar um louvor para os dois pastores né pastor Sandro pastor Félix que é meu pastor e além de ser meu pastor é meu esposo lindo é muito amor muito amor envolvido aleluia Jesus não posso falar muito senão chora eita chora a dita valeta desse louvor em nome de Jesus é forte pra vocês aleluia Jesus Deus Deus tem guardado você com muito carinho meu Deus e protestar toda hora pra te defender aleluia tem sido fiel companheiro pra vocês no caminho nem tem uma palma da mão que ele leva a vocês se as lágrimas para o seu rosto saiba que o Espírito saiu e nem tem cuidado por ele que pode consolar te consolar te consolar e quando da sabedoria ele se SWAT ao prato e te mostra mais uma vez como se a gente amar e quem ele te ama jamais esquecido e sabe o destino Pelas suas mãos E nessas ilhas É abençoado E na outra vida Tem a salvação Tudo é bom a você Ele encontra um anjo forte pra te defender Faz panar água na rocha pra você beber É assim, esse Deus Não deixaram separado, quem exerce o seu Por amarecer Ele multiplica as vezes para ação tua Se preciso, como o mar, Ele abriu a rua Por amor, por amor Ele faz de você anjo pra te vencer Aleluia Você sempre de Deus, amou-me a Deus A mão de Deus, amou-me a Deus Deus, amou-me a Deus E nós sempre de Deus, amou-me a Deus E esse marco é o nome do Senhor E quem ele ama Jamais é esquecido Está protegido Pelas suas mãos E nessa vida É abençoado E na outra vida Tem a salvação Por amor, por amor Ele manda um anjo forte pra te defender Faz panar água na rocha pra você beber É assim, esse Deus Não deixaram separado, quem exerce o seu Por amarecer Ele multiplica as vezes para ação e lua Se preciso, como o mar, Ele abriu a rua Por amor, por amor Ele faz de você anjo pra te vencer Ele manda um anjo forte pra te defender Faz panar água na rocha pra você beber É assim, esse Deus Não deixaram separado, quem exerce o seu Por amarecer Ele multiplica as vezes para ação e lua Se preciso, como o mar, Ele abriu a rua Por amor, por amor Ele faz de você anjo pra te defender Ele faz de você anjo pra te defender Aleluia Aleluia Glória a Deus É isso aí 52 anos, pastor Santos 55, pastor Félix Comemorando Pastor Félix Nem cabelo tem mais E tão idoso que ele é E claro, a igreja veio comemorar Ih, ficou escuro, eu sumi na tela aqui Jesus Apareceu novo Glória a Deus Mas é isso aí Glória a Deus 1, 2, 3 Parabéns pra você Muita palavra querida Muita felicidade Muita felicidade Muita felicidade Parabéns pra você Muita palavra querida Muita felicidade Nós vamos ser lindas Olha aqui, pastores Aleluia Rapida, a felicidade que eu tô filmando É muito forte Muita felicidade Amém 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 Seja com todos que amam e aguardam a breve volta de Jesus E todos digam Amém!